Em outubro, os brasileiros vão às urnas para votar em prefeito e vereador. Só que para participar das eleições municipais é preciso estar com os documentos em dia. Há alguns meses que a Justiça Eleitoral alerta para o prazo final de regularizar o título de eleitor, que encerra nesta quarta-feira. Mesmo assim, muita gente deixou para resolver a situação nos últimos dias. Por isso, os cartórios eleitorais funcionaram em horário especial neste sábado, das 9 horas da manhã às 2 da tarde. Aquela máxima de que brasileiro adora deixar tudo para a última hora pode ser comprovado neste sábado. Nesse cartório eleitoral teve filas durante o horário de atendimento. Aqui, a média de atendimento nos últimos dias tem passado de 100 pessoas. Segundo os funcionários, essa movimentação intensa já era esperada. Apesar de nos meses anteriores já ter ocorrido também um grande movimento, mas sempre o brasileiro deixa para a última hora e intensifica nesse período. O pessoal aprovou a abertura no sábado. Oportunidade para quem não tem tempo durante a semana poder regularizar o título de eleitor. Para mim foi ótimo, né? Quem trabalha, né? Foi maravilhoso. Eu vim transferir meu título. Sou de Bras Norte, né? Vim, estou morando aqui. Agora eu vim transferir para cá. Faz dois anos que eu moro aqui. Quem ainda não regularizou a situação precisa correr. Os cartórios ficarão abertos em horário especial até essa quarta. Quem for fazer o título de eleitor deve estar munido de um documento com foto, comprovante de residência. E no caso dos homens maiores de 18 anos, é preciso ter em mãos a comprovação de quitação militar. Quem for transferir o título, como a Ester, tem que levar um documento com foto, os comprovantes ou justificativas das votações anteriores e um comprovante de residência. Nós funcionaremos na semana que vem das nove até as cinco da tarde para o atendimento aos eleitores.